Chama o Lucas aí, cadê ele? Tá lá? Ah, não. Caramba. Ô, Lucas, mas eu tenho que admitir, pelo menos você tem bom gosto, hein? Um Challenger 16.900, hein? Bora. Pega o Lucas aí, vê onde ele tá, vai. Lucas, bora, velho. Bora. Acho que isso aqui é da cor do meu cabelo, hein? Há dois anos eu fiz um vídeo que fez muito sucesso, que falava o custo pra emigrar pros Estados Unidos. E agora, muita gente tem me perguntado se esses custos mudaram, afinal, a gente tá com inflação alta, né? E muita coisa mudou em Orlando. Primeiro, a gente tem um novo terminal do aeroporto. Daqui, inclusive, sai um trem-bala pra Miami. Além disso, 600 mil pessoas mais ou menos mudaram pra Flórida, pra Orlando uma grande parte disso. E lembra, em Orlando já quase 10% da população é de brasileiros. A gente tá batendo aí a casa de 250 mil brasileiros em Orlando. Então eu me propus a refazer esse vídeo com os preços de hoje. Nós vamos falar de preço de aluguel, nós vamos falar de preço de carro, preço de roupa, enfim, qual a conclusão do final do vídeo? Quanto você precisa ter de dinheiro pra emigrar pros Estados Unidos? E se você vem pra Flórida, ou até pra maioria das cidades dos Estados Unidos, você vai precisar de um carro. Você só não precisa de carro se for pra Nova York, Los Angeles, Chicago, que tem transporte público eficiente, né? Em Orlando, eu garanto pra você, carro. E carro pra cada um que trabalha. Nem dá pra ter um carro só pra família, tá? E eu voltei aqui hoje numa outra loja de carro, essa é bem grande, bem conhecida, pra fazer a mesma comparação. Eu acho que há dois anos atrás eu te apresentei um Ford Fiesta 2018 na faixa de 14 mil dólares. Preço de carro baixou de lá pra cá. Hoje você consegue comprar, por exemplo, que carro é esse? É um Ford Escape 2014, então ele é um pouquinho mais velho, tem 117 mil milhas, tá bem rodado, por 12.600 dólares. Mas o carro tá bem bonito por fora, pintura perolizada. E olha, apesar de tudo, um carro bem conservado, olha os bancos limpos. Lembrando, né? Carro nos Estados Unidos, ó, tem câmbio automático, vidro elétrico, né? É um carrinho, ó, bem joia pra você começar aqui, porque ele é barato, econômico, né? Um carro desse faz 12, 13 quilômetros com litro de gasolina. E a manutenção também é barata. Aqui tá a linha dos Fords, ó. Esse é um Ford Edge, ele tá, por exemplo, é um carro caro no Brasil, 2019, 58 mil milhas, 20 mil dólares. Esse é um carrão grande já, já é um crossover, quase um SUV. Então, se você gosta, né? Se esse é um dos motivos que te traz pra América, carrão grande, quer ver? Essa é uma SUV, uma Ford Explorer, 2019, 37 mil milhas, 22.998. Se o seu sonho, então, é ter uma picape, né? Uma caminhonete, aqui tem muitas, tá vendo? Olha, essa é uma picape Ford F-150 XL, né? 2018, 10 mil milhas. Nossa, não rodou nada esse carro. 31 mil dólares. Ela realmente tá com cara de nova, viu? Super bem acabado, né? Vocês hoje, todos os carros no Brasil tem o mesmo padrão daqui, né? Bastante eletrônica. Esse carro tá novo, 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 novo. Bom, aí você vai me dizer que você viu um youtuber te mostrando Mercedes BMW por 16 mil dólares. E realmente tem, ó, essa aqui é uma delas, tá vendo? É uma Mercedes 250, 2014, 67 mil milhas por 16.900. E olha, completinha, banco de couro, né? Caramelo, tá vendo? É um carrinho bem legal, né? E aí você vai me perguntar se eu recomendo você comprar esse carro. Então eu te diria, né, se o carro tiver bom, não te der manutenção, pode ser um super negócio. O problema é se esse carro começar a te dar manutenção. Todos esses importados, os alemães, Mercedes, ó, quer ver uma BMW aqui, ó? Vamos ver? 2017, uma 320i, 68 mil milhas também, ó. 18 mil dólares, né? É o preço dos Fordinho que eu te mostrei lá. Um carro desse, você sabe, ele tem manutenção cara. Então, de repente, você perde tudo o que economizou na compra do carro com a manutenção. Mas você quer ver um carro bacana? Esse aqui é uma Mercedes A220 2021. Essa tá pouco rodada, 24 mil milhas. Olha que carrão, cara. Já é o painel moderno, tá vendo? Todo digital, já tem a saída do ar-condicionado moderna, né? É um carro top, muita tecnologia por 29 mil dólares. É um carro barato e ele tá, ó, de costas, por uma Panamera Turbo. A Panamera 2014, Turbo S Executive, 26 mil milhas, 8 cilindros, né? 49 mil dólares. Bom, o interior, né, é o que você esperaria de um Porsche, né? Tecnologia e luxo, tá vendo? Que carraço, tá vendo? Esse carro é pra quem vem com mais recurso, com mais sobra de dinheiro, que pode se expor a uma eventual manutenção alta. Esses carros têm muita tecnologia, têm muito sensor. Eu lembro de uma história de um youtuber aqui, que pegou um carro desse com uma dessas lojas de brasileiro aqui em Orlando. Depois de uns dois meses, acendeu uma luzinha do motor. Ele levou lá e falou, ah, tem uma luzinha do motor. Levou na Porsche pra resolver. A Porsche deu lá o orçamento pra ele, olha, precisa trocar o motor. Quanto era 60 mil dólares pra trocar o motor do carro? Aí fizeram uma gambiarra lá e passaram o carro pra frente, né? Eu, se eu fosse comprar um carro desse, eu compraria mais novo, menos rodado, né? E principalmente com garantia. Pra quem chega com recurso limitado, eu acho que realmente, sabe, os carros da Ford, da Chrysler, Toyota, um carro que não dá manutenção, Honda não dá manutenção, são melhores opções. Porque lembra que além do carro, você vai ter que pagar seguro. Hoje, pra um carro simples aí de 12, 15 mil dólares, vai te custar perto de 200 dólares por mês o seguro básico. E eu também não recomendo você fazer um seguro básico, que só cobre o teu carro. O seguro aqui não é igual do Brasil, tá? Você compra o seguro pro teu carro e você decide quais as coberturas adicionais que você quer. Pra dano de terceiros, danos pessoais de terceiro e danos materiais de terceiro. Então, recomendo você comprar pelo menos um seguro que cubra 300 mil dólares de dano pra terceiros. Além do valor do carro, lembra, você vai ter que pagar o imposto estadual, né? Que é o ICMS, 6, 6,5%, depende do condado que você morar. Você vai ter que pagar o registro, que é o título, né? Que a placa pode custar 250 se você fizer sozinho. 400 ou 500 se a loja fizer pra você. E você vai ter que gastar em média entre 50 e 70 dólares pra tirar a carta de motorista. Põe tudo isso na sua conta. Se você puder, eu realmente recomendo você pagar o seu carro à vista. Porque como imigrante recém-chegado, sem social security, sem histórico de crédito, podem te cobrar até 25% ao ano de juros na compra do carro. E muitos vendedores vão te induzir a fazer esse financiamento, dizendo que isso vai te ajudar no crédito e etc. Isso pode ser verdade ou não. Se você já tiver com social security, mesmo que novinho, recém-tirado, realmente vai te ajudar no crédito, se a loja reportar pro crédito. Tem muitas lojas desse tipo buy here, pay here, que nem reporta isso no seu crédito, tá? E aí os imigrantes acabam se expondo, se sujeitando a pagar um juros muito alto, achando que vão ter esse benefício de construir um score e depois conseguir comprar melhor. Eu, em raros casos, só se os juros for aceitável, na minha opinião aceitável, é bem em torno aí de 9, 10% ao ano. Se o dealer for transparente com você nas taxas, porque eles também costumam embutir muitas taxas na hora da venda que você nem vê. Por isso é importante você saber na hora de comprar o carro, pergunta qual é o preço out the door. Isso é mais ou menos que você perguntasse assim qual é o preço final do carro, com todas as taxas, tá? E aprenda a ler esses contratos. Porque muita gente compra um carro de R$ 12 mil, quando vai ver, pagou R$ 20 mil no carro, porque tem taxa de aprovação de crédito, tem taxa de dealer, tem um monte de taxa. 90% dos imigrantes reclamam que foram infelizes nas primeiras compras de carro. Depois que eles aprendem, eles começam a fazer a coisa certa. Bom, então na nossa tabelinha, considera. Vai comprar um carrinho barato à vista, R$ 12 mil no carro, mais uns R$ 3 mil de imposto, taxa R$ 15 mil. Se for financiar, pensa em dar uns R$ 3 mil de entrada, mais R$ 3 mil de taxas, uns R$ 6 mil para sair com um carro da concessionária. Lembra que eu te recomendei. Talvez você tenha que comprar logo dois. Faz as contas aí. Chama o Lucas aí, cadê ele? Tá lá? Oh, não. Cara. Ô, Lucas, mas eu tenho que admitir, pelo menos você tem bom gosto, hein? Um Challenger R$ 16.900, hein? Ó, com uns rodão, hein? Isso aí. Talvez os dois itens que mais subiram nesses dois últimos anos, por conta de inflação, foi supermercado e residência. Supermercado, no vídeo de dois anos atrás, eu disse que você gastaria em média de R$ 400 por mês. Eu acho bem razoável hoje você prever um aumento de 25%, 30%. Então, põe aí, R$ 500, R$ 520 por mês. E o segundo item, aluguel. Aluguel realmente subiu também mais uns 30%, até 35%. Apartamento simples, lá em Metro Oeste, de dois dormitórios, a partir de R$ 1.700 por mês. Mas, se você quiser morar numa casinha dessa, nova, três dormitórios, garagem de um carro, dois carros. Eu tenho aqui, em Kissimmee, pertinho do Walmart, aqui da 192, do Medieval Times. Vou até te mostrar rapidinho essa, porque está disponível hoje. Você vai achar ela aí por R$ 2.300, R$ 2.400, tá? Aqui no condomínio mesmo, eu já aluguei casas mais baratas, a partir de R$ 2.000. Ó, que gostoso você ser o primeiro morador de uma casa. Ela está cheirando nova. Essa planta, todo mundo gosta, porque ela é muito ampla. Ela tem quase 200 metros quadrados. Aqui ele escolheu, né, um armário marrom, tom mais beijinho assim. E, entre outras coisas, está vendo, ela tem um diferencial incrível. Uma vista para o lago muito gostosa, está vendo? Você pode abrir, dar de dentro e você vê. Olha que vista joia que você tem aqui da Flórida. Inclusive, hoje, está começando a nascer uma lua cheia ali. Por isso que essa casa custa um pouquinho mais. Ela hoje está em torno de R$ 2.400 para alugar. Lembrando você que nesse preço já está incluso condomínio, IPTU, você não paga mais nada por isso. Você paga só o seu seguro do inquilino, em torno de R$ 120, R$ 150 por ano e mais o controle de insetos. Aí é R$ 17 dólares por mês. Não é caro, não. Bom, e o que você precisa para alugar essa casa? Isso depende do proprietário. Na média, ele vai te pedir o primeiro aluguel e mais dois aluguéis como calção. Então, olha, se a gente está falando de um aluguel em torno de R$ 2.200, pode preparar uns R$ 6.600 para entrar na casa. Além disso, documentos. Você tem que ter passaporte. Se você tiver, já social security e gringar ajuda bastante. Pode até reduzir o teu calção. Em geral, três, quatro extratos bancários. Os dois últimos impostos de renda. E aí você vai pagar uma média de R$ 70 a R$ 100 por adulto para fazer a aplicação. E se você não for aprovado, você perdeu essa taxa. Essa taxa é uma taxa de processamento. Gostou? Bonita, né? Então, deixa eu te falar outras opções que eu tenho hoje. Lá em Davenport é o mais barato. Casa nova também, parecida com essa, a partir de R$ 1.950 por mês. Eu tenho hoje em Celebration, uma casa mobiliada linda. Lugar de escolas ótimas, gostoso de morar. Você vai estar por R$ 3.500. É uma exceção da exceção, né? Essa casa vem para o mercado uma vez cada dois anos quando troca de inquilino. Então, hoje ela está disponível. E como a maioria dessas casas não tem mobília, vamos dar um pulinho numa loja de imóveis para a gente ver quanto custa mobiliar essa casa. E agora, acho que a parte mais gostosa da mudança, comprar móveis. Existem muitas lojas boas em Orlando. Tem aquelas mais custo-benefício, né? Rooms to Go, Ashley Furniture. Você vai achar bastante coisa legal e barata. Tem umas lojas melhores, assim, mais conceituais, como a West Elm, que está aqui. Mas uma parada obrigatória para quem quer móveis é a IKEA. Ela tem móveis pronta entrega, onde você mesmo pega, leva no teu carro e você monta. Muita gente gosta, outros não, né? A qualidade dos móveis varia bastante, a durabilidade também. Vamos lá que eu vou te mostrar coisas boas que você pode comprar aqui na IKEA. Ó, logo que você chega na IKEA, ele já tem alguns ambientes decorados, montados. Vamos olhar esse daqui, tá vendo? Esse conjunto está agora em promoção por 1.331. Esse sofá section, que ele é super confortável, também está numa promoção. 1.348. Uma das mesas de jantar que eu mais gosto da IKEA, até tenho numa das minhas casas, é essa daqui. Ela é uma mesa de seis lugares, mas ela estende para oito, tá vendo? A mesa custa 4.129 e cada uma dessas cadeiras aqui, ó, de madeira, custa 65 dólares. E a IKEA também vai ter vários itens de decoração, lustres e tal, bem baratinhos. Você vai adorar fazer compras aqui. Ó, e o sofá não precisa custar 1.300, tá vendo? Você tem sofazinho de três lugares por 399, você tem outro melhor aí, ó, 699. Ó, esse aqui na promoção, 100 dólares, que bonitinho, 799. Mesas de cozinha, tem várias opções, tá vendo essa mesa aqui? 119 dólares. Cada cadeirinha dessa aqui, ó, com estofado, né, 45 dólares. Essa aqui é mais barata ainda, ó, 99 dólares de madeira. Cara, que promoção incrível. Essa mesa, eu tenho na Talent, tá vendo? Ela custava 849, tá por 549. Outra coisa que você vai precisar é cama, na IKEA também tem. Essa é uma das mais vendidas, a Emmys, tá vendo? Tem branca e tem tabaco. 399 a cama queen size. Tem mais barata, 369. Tem mais cara, com gavetão embaixo, 799. Tem várias opções. Esse preço da cama é sem o colchão. Na IKEA também tem. Você tem colchão de mola, colchão de espuma, tá vendo? Os mais fininhos, a partir de 299. Os mais caros, a partir de 600 dólares. Então, depende da qualidade e do conforto que você quiser. Você quer ver como a IKEA é barata? Tá vendo, ó, um quarto completo por menos de 300 dólares. Na verdade, 1.299, ó. Duas camas, uma cômoda de 6 gavetas, mais uma menorzinha, mais duas mesinhas de cabeceira. Aí, não sei se estão as prateleiras ou não, mas com colchão, menos de 1.300 dólares. Duas camas de criança, né, isso é a IKEA. E na IKEA também você vai encontrar lençol, travesseiro, né, almofadas, aí tudo que você precisar. Eu estimo que pra decorar uma casa, na média de 1.000 dólares o enxoval, o primeiro enxoval da casa. Bora, pega o Lucas aí, vê onde ele tá, vai. Lucas, bora, velho. Bora. Gostou do que eu te mostrei? Então, eu estimo que pra montar a sua primeira casa aí de dois, três dormitórios, com móveis desse padrão, você vai gastar aí entre 3 e 6 mil dólares. Outra coisa que muda muito, algumas pessoas trazem mudança de container, outras trazem só as roupas, as principais. E muita gente vem com quase nada, faz lá uma família, vende tudo, vende tudo que pode aí no Brasil e vai comprar tudo novo aqui. Aí depende do teu orçamento, você pode ir no Millennium Mall, que tem as melhores lojas, você pode ir nos Outlets, também tem boas lojas com preço bom. Ou se você precisar economizar quando chega, você pode ir nas lojas de ponta de estoque, como a Ross, a Marshalls, a Burlington, e tem até loja de ponta de estoque pra coisas de casa. Vamos dar uma olhada no que elas podem te oferecer. Ó, e a Ross tem vantagens e desvantagens, né? Vantagem é absoluta preço. Desvantagem é que apesar de estar em seções assim, as roupas ficam todas meio misturadas, é muita rotatividade. Vou te mostrar um exemplo de calça que você pode comprar aqui na Ross, ó, de marca Calvin Klein. Essa calça na loja custa, olha, R$ 79,50. Aqui agora tá por R$ 34,90. Tem uma outra aí que eu já vi até por R$ 17,19. Ó, a mesma coisa, calça da Leves, R$ 69,50. E aqui na Ross, ela já foi remarcada, tá agora R$ 16,90. E por aí vai. Tá vendo? Aqui são os moletons, olha, tem uns bem bonitinhos. Olha esse, que gracinha, olha. Ele é feupudo por dentro, olha, bem gracinha mesmo. Sabe quanto esse moletom? R$ 10,99, tá vendo? O moletom da Disney, original, R$ 14,99. Então é por isso que muita gente prefere, vende tudo que tem no Brasil, chega aqui e compra tudo novo, né? Claro, não precisa ser na Ross. Olha, Adidas, ó. R$ 25,90. E por aí vai. Olha, eu vou chegar ali no sapato, mas, ó, dá uma olhada, roupa de criança. Camiseta, ó, Calvin Klein, né? Custava R$ 24,50 aqui na Ross, R$ 7,99. Vamos lá, tem Nike, ó. Bastante Nike aqui. Também aí de 10 a 12 dólares. Olha, eu te falei, tem outras marcas. Náutica, Michael Kors. Quer ver um sapatinho de criança, ó, de adolescente, da Michael Kors, tá vendo, ó? De R$ 45,00 por R$ 25,00. Tem Vans, ó, que a criançada gosta também. Também R$ 25,00. Olha, que bonitinho esse tênis da Vans. Olha, vamos dar uma paradinha aqui na sessão de bolsas, né? Em homenagem à mulherada. Tá vendo, olha, bolsas da Tommy Hilfiger e da Guess. Olha aqui, uma mochilinha da Guess de R$ 70,00 por R$ 39,00. Essa é bonita, ó. Ó, bem legal. Quanto tá essa? R$ 39,90. Original, Guess. Bom, então roupa é uma das coisas que eu acho que subiu pouco nesses dois anos. Então eu vou manter a minha estimativa do vídeo anterior. Eu acho que uma família, um casal com duas crianças, vai gastar aí entre R$ 3.000 e R$ 6.000, né? Pra um guarda-roupinha inicial. Outra coisa importante, olha, a gente veio aqui pra te lembrar. Essa é uma loja de uma das três grandes operadoras de celular aqui de Orlando. A T-Mobile, a gente tem também a Verizon e tem a AT&T. O preço é muito parecido nas três, as promoções também, eles concorrem muito. Então vai depender da época do ano. Então eu vou te dar uma ideia. Você vai pagar em média aí 40, 50 dólares por linha. E você vai também pagar mais entre 20 e 30 dólares por mês se você quiser sair com um smartphone de última geração, como um iPhone 14 ou um iPhone 15. O que é muito importante você checar é a cobertura da operadora na área que você vai morar. Porque não dá pra presumir que todas as operadoras têm a mesma cobertura. Então eu, por exemplo, uso o Verizon, porque eu moro lá em Celebration e eu acho que a cobertura é melhor. O pessoal que já mora ali na região de Hunters Creek, Metro Oeste, gosta da T-Mobile. T-Mobile em Celebration não funciona. Então vê onde você vai morar e analisa a cobertura da tua operadora antes, tá? Mas em preços vai ser muito parecido. Bom, então como você viu, a inflação desses últimos dois anos aí foi em média de 25, 30%, com reflexo da pandemia. E se você pensar sobre a reserva financeira que você deve trazer, no vídeo de 2022 eu disse que deveria ser em torno de 3 mil dólares. Se corrigir pela inflação, seria em torno de 4 mil dólares. Mas hoje, realisticamente, eu recomendaria você trazer 5, 6 mil dólares de reserva, claro, se você puder. E para encerrar, vamos falar um pouquinho de custos de vistos de imigração. Muita gente chega aqui com vistos temporários. Tem visto de estudante, inclusive agora, visto de mestrado, que te permite trabalhar. Você vai gastar em média 900 dólares por mês com o curso. E para tirar o visto é baratinho aí, dá 1.000, 1.500 dólares. Você tem outros vistos como o L1, como o O1, o OH, que são vistos temporários. Mas os preferidos dos imigrantes são o visto EB3, e a gente na Volare representa algumas recrutadoras. Tem várias vagas aí, tem de assembler, de carreta de caminhão, tem de cuidador de idosos, tem bastante coisa lá. As recrutadoras cobram a partir de 12 mil dólares. Mas o visto queridinho dos brasileiros é o EB2NW, que hoje a Maquiloc, o nosso parceiro, está cobrando 12 mil dólares pelo visto. E mais o Business Plan, se você optar por fazer Business Plan. Então a gente oferece um grande leque aí de soluções imigratórias para você. Estou chegando no escritório da Volare e da Maquiloc para encontrar o Dr. Leopoldo e o Dr. Davi, porque daqui a pouquinho a gente começa a live para tirar todas as suas dúvidas desse vídeo e de outros. Então, olha, eu te espero lá. O link está aqui na descrição, está no final do vídeo também. E você não pode perder mais uma live incrível. Tchau!